Nós estamos conversando com o grande, com o famoso, respeitadíssimo Robério Diogun. Vamos agora a você, Neide, a pergunta. Boa tarde, Robério. Boa tarde. E o Gil do Vigor? O Gil, como eu disse lá atrás, o Gil é muito, é um ser muito iluminado, muito iluminado. E dentro do plano terreno, do plano material, ele é muito inteligente. Eu não vejo nada de negativo para ele, eu não vejo nada assim de ruim acontecendo, mas eu também não vejo assim uma explosão que vai ser um ano de grandes resultados. Não, eu não consigo ver, como eu te disse, quando você vai fazer as previsões dele, você encontra um entrave.